Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de canal, nesse vídeo hoje a gente vai estar falando sobre o while loop, ou loop while Bem, para começar a gente vai escrever um loop while bem básico, para que a gente possa lembrar Para que se você já aprendeu o loop while, vocês vão lembrar disso aqui, que a gente fez um exemplo bem semelhante A gente seria a condição 1 igual a 1, que significa que enquanto 1 foi igual a 1 Isso vai resultar num loop infinito e a gente vai imprimir na tela apenas uma mensagem, por exemplo, loop Se a gente fizer isso e se a gente executar, a gente deve ver que de fato a gente vai estar num loop A gente vai sempre estar mostrando essa mensagem na tela infinitamente O programa nunca vai parar dessa execução, mas não é isso que a gente quer Então, o while, ele funciona da mesma forma que o loop for, em muitos casos Só que ele tem uma pequena diferença, que ele aceita um booleano e a gente pode alterar esse booleano como a gente quiser Ele aceita uma condição, a gente pode usar strings, por exemplo, ou algum tipo booleano de uma forma um pouco diferente Por exemplo, se a gente declarar uma variável chamada contador, que vai ser igual a 0 E a gente fizer aqui, enquanto contador for menor que 5 A gente vai fazer que contador mais mais vai ser igual a contador mais 1 E a gente vai imprimir aqui contador Nessa parte aqui, beleza? Então, se vocês lembraram do loop for, essa parte aqui é bem semelhante à segunda parte Isso aqui é igual à primeira parte, a segunda parte do loop for e a terceira parte do loop for Basicamente a mesma coisa do loop for Só que tem algumas modificações, a gente consegue fazer o mesmo programa O loop for certamente vai ser mais rápido, mas a gente pode ter o mesmo loop Então, esse foi o vídeo pessoal, espero que vocês tenham entendido Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar abaixo que eu vou responder assim que possível Então, falou e foi!